A Polícia Militar prendeu dois homens que estavam com uma arma e munições. Um deles estava perseguindo a ex-companheira. Isso foi lá em Sobradinho 1. Segundo a Polícia Militar, o homem foi até a casa onde supostamente estava essa mulher, mas chegando lá não encontrou a vítima. Até porque, no dia anterior, ela foi até a 13ª Delegacia de Polícia registrar um boletim de ocorrência por violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Graças a Deus, nada aconteceu com essa mulher e os dois homens foram presos. Eles foram levados para a 13ª DP e agora estão à disposição da Justiça.